Então galerinha, vamos agora continuar Ah, ia perder o efeito Eu ia fazer o efeito legalzinho, né mano Tá, vou fingir que não acontecia Para, é muito sensível É muito sensível, esquece, esquece Vamos jogar, vamos parar pra sala Vamos retornar agora pra sala lá Como no episódio anterior falei que ia ter confronto contra o chefe Vamos voltar agora lá pra sala do chefe agora E uma verdade vai ser revelada agora nesse momento, não é fake news não galera, beleza? Vamos juntos, vamos conferir Certo Retornando pra cá Os corações estão todos completos Só que agora é o seguinte, só que agora eu vou tirar esse bicho daqui Porque se não pode Bora da tatalha agora contra o chefe Pegamos a chave principal, né E vamos ver agora, dá uma conferida Não vou dar spoiler, vocês vão ter que assistir Olha quem tá aí Dormitório, isso tá bem lá em cima Eu vou te mostrar Vamos lá pro quarto dele Não fala nada, hein Vai devagar Beleza, eu vou mais rápido porque eu tenho pressa Maluco, o gráfico desse jogo aqui é muito legal, velho Olha isso Olha os guardinhas lá montando Acampamento Engraçado Que o quarto O quarto tem forma de coração Entenderam o que eu falei? Quem tá entendendo? Tá, nós Calma aí Sem spoiler o que vai acontecer no quarto Calma Forma de coração É o único chefe Quarto de chefe, né Entre aspas Que tem forma de coração E vem ela Arrava lá Arrava lá Arrava lá Vamos jogar, vamos jogar Silêncio Aquela pessoazinha Da, vai O que eu falei Que eu falei O que eu falei Cara, o quarto é maior do que Tudo meu Rapaz É um quarto ou uma casa, pô O cabelo está sumindo? Você acha que fosse fazer o mal? Você acha que o cabelo está sumindo? Guerreiro Mag com a linda! Vamos se concentrar agora! Ah, eu esqueço da minha espada! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sai! Não foi uma luta perfeita, uma sapa, uma luta equilibrada, batia nela, batia em mim, não batia nela, batia para mim, entendeu? Não, então foi uma luta equilibrada, mano. Tá lá, o espelho. Mano, o vídeo de chefe tem que ser separado, galera, porque é aço, é aço. O chefe desse jogo tem que ter muita... Entendeu? Entendeu? O que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.